Fala pessoal, tudo bom? O teu pai tá on! Vamos aqui para o Bornout Xtreme Rally 3 e o Hebert foi com o carro 823. Caramba, Hebert. Foi sem querer, foi sem querer, peguei o errado. Puxa vida. Puxa vida. Bom, vambora então. Vamos fazer aqui o Rally do Bornout. Bornout de Fiesta. Eita, eu já fui reto na primeira, não olhei para a pista, olha só. Tava olhando para o carro do Bornout, olha que lindo. Ah, Bornout! Você tem também, né? Eu errei completamente. Você tem também, né, Bornout? Acabei fazendo o Fiestinha também. Caraca, tem bastante cerca. É, esse é o Rally. Nossa, é, é. Quem tá em primeiro? Quem tá em primeiro? Bornout. Ai! Correi do Rally. Ai! É, porque eu fui reto. Mais uma... Curva aqui que eu fui reto. Tinha que frear e eu fui reto. Oba! Vamos cair nas pirâmides, demorou. Uhuu! Nossa, pode que é aqui, Bornout. Não vai rápido, tá? Hã? Pra direita, pra direita. Não vai muito rápido. É, bati. Bati na pirâmide. Não vai muito rápido e bati na pirâmide. Nossa, que escuro. Não vai muito rápido, hein? Não, nada a ver, irmão. É, agora eu tô meio perdido aqui. Agora vira pra cá. É isso. Bora. Bora. Daqui a pouco o jogo vai falar assim. Ai, parece que vocês estão... Nossa. Acabou o freio, velho. Opa, vamos subir, vamos subir aqui. Isso, demorou. Uau! Voei longe agora. Bonito, bonito. Ainda tá aí, cara. Quase que eu caio em cima da outra... Meu Deus. Eu tô aqui, eu e Ebert aqui. E o Simon tá na frente dele. Agora eu tô com aquele pneu pra off-road extremo e o carro tá derrapando. Eu tô com medo de acelerar. É a chuva, tem que ter prudência. É, uai. Ai, ai. Tá caindo o mundo, né? É, tá caindo o planeta aqui. Na corrida também. Além de estar de madrugada, né? Olha só quem tá atrás de mim. Eu! Quem tá atrás de tu? Ah, sou eu. É verdade. Eu. Você tá atrás de você, teu pai? É. Eu sou teu pai, velho. Caraca, eu não sabia que esse salim aí era tão bom assim pra corrida de rally. Tá vendo, filho? Olha, viu? Ai, ai, ai. Vai. Não é o carro Pai de Fala? Pois é. É, o TVR também. O Lola também. Carro de corrida. É, carro de corrida. Carro de Le Mans. Meu Deus. Toma cuidado aí, tia. Ó, drift legal aqui. Cadê você, teu pai? Tô pegando demais. Eu, tô aqui. Nossa, Otávio. Chega aqui pertinho de mim, deixa eu ver a cor do teu carro que eu ainda não vi. É, branca, rosa, preta, azul... Então, deixa eu ver de perto. Não. Não, já disse, já não preciso ver. É só imaginar. Não. Calma, calma. Não é rar isso em fazer de lado as curvas aqui. Volta aqui, volta aqui, teu pai. Não. Nossa. Ebert, suja ele. Tô achando que esse carro aqui é um pouquinho pesado demais. Olha aqui, ó. Tô chegando perto do Jornal. Esse Jeep Cherokee aqui, acho que é muito pesado. Será que tá errado? Tem que ser Jornal ali, não Jornal Gurnal. O que que é isso? Peguei o checkpoint, né? Nossa, como eu tirou. Não! Engatei a ré aí. Não peguei o checkpoint. Ah, agora, agora... Não pega nada aqui, meu... Aparecendo que meu carro tá com uma luz própria aqui, véi. Que que é isso? É, também. É, tem um flash. Que viagem é, é, também. É por causa da chuva. Olha só o burnout. Ah, fui na igreja. Fazendo uns treats. Fui na igreja? Fui rezar um pouquinho, Rick? Fui rezar. Ah, não! Vou te dar um de novo! Fui rezar. Fui não consegui pra livrar a gente dessa corrida. Ah, tá. Pra livrar essa chuva, né? É, olha! Meu... Olha essa entrada aqui, véi. Nossa, tá... Nossa, eu errei, errei. Eu fui pelo caminho errado aqui também. Nossa. Caraca. Mas ali tem estrada? Eu não tenho estrada. Essa luz própria tá na estrada. A luz? É, então. Parece quesito, né? Parece que tem um carro atrás da gente com o farol aceso. Aham. Eu errei o check agora, meu Deus. Nossa, eu passei reto aqui. Agora eu cheguei. Não, ele deu pra lá. 27% de corrida. É, uai. Corrida do burnout. Passei pela igreja, não entrei nela não. 27% aqui. Eu fui ver o padre lá dentro. Ah, tá. Eita. Caraca. Meu Deus do céu. Não, aqui tem como fazer uns cortes de caminho. É um brabo se o cara... Olha só! Olha só! Tô vendo um... um... Um bote de caminho aqui grandão, sabe? E aí, bolinho? Não, eu tô passando direto. Não tá tudo bem aqui não. Tô voando muito. Ah, perdi o check. Tá com a suspensão muito duro esse... Shiroki aqui. Eu achei melhor trocar, porque eu não gosto daquele gladiator não. Ele capota muito. É, ele capota muito. Capota muito. É, uai. Ai 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 ai, não 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 não, ufa. Bom dia mãe. É, quase que eu fui na árvore. O meme do ai é bom dia mãe, ninguém mais lembrou. Ninguém mais lembrou, pois é. Também o ai 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 bom dia mãe não quer mais jogar com a gente, só quer saber do titio Michael, né? Exatamente. Realmente. Quem é esse, Microsoft? É, ué. É, titio Michael, Microsoft. Eu quero saber de titio Michael, titio Michael. Não, e ele ainda botou o nome dele na gravação de hoje, que ele falou, hoje eu não tenho gravação, hoje eu posso gravar com vocês. É. Aí, aí na hora que, na hora da gravação. Eu vim junto com o Rick, o Rick bateu na árvore e eu não. Desviou. Não, cara, na hora da gravação. Isso daqui, isso daqui parece mais um Battle Royale, véi. Na hora bate nada. Ah, eu bati na árvore de novo, não acredito. Olha na hora que eu falo que ele foi inglês. Quando o cara chega perto da gente, ele bate. Ah, socorro. Pra onde é agora, meu Deus? Pra cá. Tô ficando perdido aqui. Eu tô brigando pra você. Eu tô brigando pra você. É, pois é. Se caçar do troll aqui. É. Quando o Bodmini se perder, eu tô me achando. É aqui agora. Nossa, essa aqui. Ué, agora é pra onde? Agora é pra cá. Ué, que ponto de controle que eu perdi, meu Deus? Ai, que burro. Dá zero pra ele. Ah, não. De novo, não. Ah, que isso. Onde você acertar? Trinta e quatro. Quarenta. Caraca. Pô, eu tô com um carro grandão e tô perdendo o ponto de controle. Algo de errado não tá certo. Algo de certo não está errado. Pô, será que eu não tô enxergando? Não é possível. Nossa, aquela árvore ali me parou. Isso é gominhos. Cego minis. Só pode ser. Só pode ser cego minis aqui. Cego minis, cego minis. Hashtag é cego minis. E o Simon tá parado lá atrás? Simon parou? Desistiu? Não. Não. Nunca mais botou na persona minha. Caraca, o meu controle está conectado no cabo e ele parou de vibrar. Nossa, maravilhoso. Será que não é a bateria não? Pô, mas... Agora voltou a vibrar. É? Tá bugado isso aqui. Eu não sei porque que tá assim. O seu controle é do Series S ou... Não, não. É dos antigos. É dos antigos. Deve ser a entrada do USB, né? Tá lascado. E aí fica... É... Nossa, eu tô batendo no telhado de uma casa aqui. Meu Deus do céu. É... Fica meio ruim. Eu sei como é que é. Eu já tive outros com esse problema. Só que esse, teoricamente, não tá com esse problema não. Já tive alguns que eu até parei de usar porque eu não carregava mais. Aquele micro USB ali não funcionava mais. Mas teoricamente não é esse problema não. Não, não. Tem água. Tem água? Tô vendo nada aqui, véi. Eu também. É, uai. É, uai. Se fosse de manhã seria mais fácil a corrida. Mas aí eu pedi pra si a noite. Ele perguntou. Eu falei, bota de noite. Extreme. A culpa é minha, né? É claro. É. Nossa, olha o que a gente começa a se meter no meio do mato. A gente tá aqui, mãe, de mim, descontado. Putz, véi. Não tem problema não, teu pai. Ah, na... Ah... Ah, praia. Caraca, burnout. Pô, na praia? Eu tô longe pra caramba da praia, gente. Ele está ali. Eu não tô com a corrida na hora. Maneira a corrida, maneira. Isso! Só que eu tô com o carro muito pesado. O carro não freia. Não tem jeito. Freia, freia. Eu tinha que estar com o carro mais leve. Pra frear. Esse carro aqui passa reto. Ufa! Passei um! Tô chegando no Otávio. Tô chegando. Ele tá 5% na tua frente. Uai, tá chegando. De alguma forma ele tá chegando. Tô chegando no Otávio. Tô chegando no Otávio. Tô chegando no Otávio. 46, hein? Tô chegando em você, hein, teu pai. Aham. Sei. Tô tá distanciando. Antes, eu tava 38. Eu tava 34. Aham. Agora tu tá na praia, agora eu tô na praia. Cheguei na praia. Acho que é a mistura de Rally com Cross Country. Rally e Cross Country? É, mais ou menos isso. Eita, voei, voei muito agora. Cara, eu gosto muito de Rally, mas Cross Country eu odeio por causa das árvores. Ah, o Cross Country aqui tá embaçado porque ele fez um tiranáfina de um monte de bagulho, velho. Ai, socorro, pra onde é agora? Pra árvore? Quando chegar em 52%, cuidado. Tá no bizarro! Eu tô em 51. Ah tá, o Piscica perdeu o checkpoint porque eu passei voando já, ficar brava ali com o Bernalte. Nossa, bati de cara na pedra. Bora, pesquinha, bora, pesquinha! 52, tô aqui batendo nas árvores. Pra mim até cortou o som dele. Ih, bora, performance, bora. Ó o retão, ó o retão. Véi. Daqui a pouco acaba a dor e sofrimento. Acaba? Quando acaba a corrida, né? É. Meu deus. Olha o jumpzinho! Ainda bem fui na árvore, vou poder parar. Caraca, o Bernalte passou, velho. Uai, uai. Ele conhece a pista, né? Esses altos aqui... É o dono. Vale de las ranas, estamos aqui agora? Ó, o burnout... Tirando o burnout e... O... Que vale a posição. Nossa, tá tudo bugado. Aí! O que mais me atrapalha é o farol parecendo que tá atrás do carro, velho. Nossa, isso é louco. Uau, alta velocidade agora, hein? Caraca. Tem pressão a minha, tá amanhecendo. Uhuuu. É. Parece um pouco. Nossa, graças a Deus. Ai, 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 socorro. Aí amanhece e não pode, sabe? Ah, rodei, girei, peão da casa própria Ah, essa parte aqui é da Gauntlet, aqui eu conheço Puxa vida, 61% Teu pai ganhou muita velocidade agora Ah, naquela parte da velocidade eu consegui, mas aí eu rodei No começo eu tava melhor agora 70% É Então, espera um pouquinho aí, teu pai, pra eu ver teu carro Ai, 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 ai Puxa, não, eu tiro o print aqui e te mato Então, tira o print agora, pausa o jogo, tira o print aí, por favor Ah, vai, é mesmo? Ah, peguei ela Ah, porcaria do negócio Não, 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 tira agora, pô Pra eu ver o teu carro aí Ah, finalzinho Ah, bate lá Boa Puxa Chegou no festival Ai, 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 fui reto Ó, bonitão, né, as cores É, tamo juntinho Ok, rodei, mas passo bem Capotei e passo bem Vem do mato de novo Ah, perdi o check 73 Não, fica seguindo o cara aí, certinho, Rick Aí não dá ruim Eu tava 68, tava chegando no teu pai Nossa, eu caí do jeito muito bom 4 Corrida boa pra ganhar pontos de habilidade, hein Encaixei no check point Vou pegar tudo que eu gastei, né Todos, 405 pontos Se eu não bater na árvore, ganha bastante pontos de habilidade Essa corrida aqui Ai Tá amanhecendo mesmo, hein Tá ficando bem mais claro aqui Olha só, nunca tinha visto o Wilds à noite Nossa, mil vezes, mil vezes mais bonito que o Que o Street Sand? É É, uai Cuidado com a pedra Cadê teu pai? Calma aí, Otávio, calma aí Me mostra o Wilds aí, tu pai Igreja de novo, meu É só chegar nos 70% que você vê Eu tô com 73% Então, na casa dos 70% você acha Então, me mostra aí, me mostra aí, teu pai Bora, Rick, bora, Rick Bora Vamos ver se eles reconhecem essa parte aqui agora Ah, dá pra chegar no Wilds A parte do Do início, né Abre o mapa que você vai ver onde é que fica o Wilds Aí você vai ver quantos Ah, não, cara Não, me ajuda aí Cheguei aqui, cheguei, tô vendo o Wilds Viu como é bonito? É bonito mesmo, né É bonito mesmo, gente Boa tarde, de novo 77%, a placa de perigo do jogo aqui que a gente vai pular agora Ah, não, assim eu vou reto Não, 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 pulei demais Nossa, você vai cair? Ai, socorro Eu tô na igreja aqui 79% aqui, teu pai O 86 demora demais A gente tem que tá na água com uns carresinho aqui, velho Ai, 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 ai Agora vai pedir o cheque, não Isso, boa, perdeu o cheque O teu pai também pode perder Como assim, velho? Eu bati no invisível e fui no meio da árvore Não, você bateu naquele estoquinho de madeira, pô Ah, é, tem muito, velho Eu já bati em vários aqui, já Eu também Olha só Olha só Lá no início do jogo Quando a gente vai de porte Agora vamos aqui pra igreja Ah, agora não tem mais como pegar o Otávio, não Ai, 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 socorro Exatamente, demora muito essa partinha Eita, bati no meio de beijão Meu Deus, velho Bati numa árvore aqui, velho Que tinha um trocinho também Só porque eu falei Uma coisa boa Eu não bora vestir Seu carro pega 360, velho Ah, eu não tenho final Pega o banco Mas já tô terminando, já 86 aqui, ó Ah, não, não, não Putz, 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 putz Putz, putz, putz Pro meio na árvore eu rodei Nossa Ô, triplo meio aberto Véi No finalzinho Cara, que final troll Você podia ter feito mais troll Deixado ele fininho Ai se só você ia saber Olha só Não, mas a linha de chegada Você não consegue aumentar Nem diminuir Meu Deus do céu Pô, tem que criar assim um funil Pra entrar nela Eu tô aqui 88% Não vai dar tempo De terminar, infelizmente 92 Mesmo se tivesse 98 Não dava, cara Putz, aquela árvore me trollou Nossa, agora eu capotei Terminei capotando É, moleque É o Fiestinha deixando Todo mundo no saco É, conhecimento prévio Da pista É diferente Exatamente Exatamente Claro que não Revolte Não imagina a árvore Uma par de vezes Ainda passei o 6 Com essa terrível decepção A gente encerra esse vídeo por aqui Não esqueça de deixar o seu like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Ativa o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos E próximas lives Lembrando sempre Que o link do nosso servidor do Discord Está na descrição do vídeo E o link do nosso grupo do Facebook Também está na descrição do vídeo Valeu? Então eu fui Tchau 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 Tchau